Antes da gente iniciar aqui, eu quero avisá-los que temos produtos oficiais do canal no site da loja. E para encontrá-los é muito simples, basta acessar o link aqui na descrição ou procurar pela loja e pesquisar Russell. Lá você encontrará regatas, moletons, camisetas e muito mais. Então o que está esperando? Corre lá e garanta a sua! E olha só o que temos aqui na frente, uma dupla de sucumimos ou um casal, provavelmente uma família de repente. E eu acho até que aquele vermelhinho ali, ele é filhote. Não parece ser um adulto completo, mas é porque eu estou longe também, então não tenho certeza. Não, acho que é adulto mesmo, é adulto, de fato. E eu estou aqui como Neuro Herreira, observando as nossas futuras vítimas. Bem capaz, né galera? Eu sei que a gente é um Neuro, mas ainda temos a característica como Carniceiro. Infelizmente não dá para atacar esses grandes predadores. Ih, rapaz, na verdade são quatro sucumimos. E eles estão com uma carcaça aqui, ó. Mandar amizade para eles. Será que eles... Ó, estão gritando. Eu acho que eles vão deixar. Ih, é uma carcaça de Alberto. Eita! Tá, eles estão mandando amizade. Vou chegar aqui. Vou me alimentar. No meio da galera. Os caras aqui estão basicamente conversando entre si, né? Estão na rodinha aqui, com uma comida no meio. Mateando ao pé do Braseiro. Eita, nossa. E agora chegou aqui um Tiranossauro Rex. E já mandou ameaça. É um hipo. Já vou mandar socorro também. A carcaça nem é minha, mas... Estou assustado. E olha só. Ele nem quis a carcaça. Só deu um grito e saiu. Opa! Mandar ameaça para ele. Ó, vou dar uma leve mordida. Espera aí. Aí, ó. Mordi. E agora eu vou sair correndo. Bye, bye! Agora o Hipo Rex deu uma deitadinha ali na carcaça. Tá só observando. Sorte dele que eu não tô com fome. E temos ainda um Alossauro aqui, ó. Ele também está com uma carcaça grande. Aqueles sucumimos, acredito, até que foram embora. E aí? Mandar amizade aqui para o Alossauro. E aí, brother? Ó, mandou amizade de volta. Tá bem movimentado aqui, né? A gente teve um quase ataque de um Tiranossauro Rex. E ainda de um Hipo Rex. Eita, nossa. É uma família. Será que... Será que é a família daquele outro Hipo lá? E aquele Hipo parece meio menor, né? Aquele Tiranossauro Rex lá, ó. Enfim, ainda tem a carcaça do Alossauro. Então, caso não for da mesma família, eu acho que eles vão tentar pegar ali do Alossauro. Mas eles estão atrás aqui de um Ava. Não sei se é da mesma família, galera. Ó, o Tiranossauro Rex está em posição de bot lá, ó. Eita! Será que a gente vai ter uma batalha? Ah, não. Ele foi para cima do Ava. Pegou. Nossa, velho! Quase que um deu a mordida no outro. Estamos aqui presenciando uma caçada em família. E, ó, o Rex mandou amizade. Eu acho que não fazem parte da mesma família, não. Ó, está indo para lá. Ou será que sim? Não sei agora. Estavam mandando amizade um para o outro. De repente, eles se juntam, né? O cara é meio solitário. E aquela ali, eu não sei se é feio, meu macho, mas... Parece que está sozinha. E tem o Alossauro ali perdido, coitado. Está só com a carcaça e torcendo para não atacarem ele. Meu Deus do céu! Eu poderia, de repente, atacar aquele filhotinho. Não é? Sei lá. Já que ele está sozinho ali. Não, vamos deixar quieto. Vou poupá-los. Vambora. Vamos sair daqui porque o local está bem movimentado já. Eu tenho quase certeza que acabei de escutar um Herrera. Vou dar um grito aqui. Foi nessa direção. Eu estou correndo para ver se eu encontro ele ou ela, não sei. Mas foi por aqui, ó. Cadê? Caraca, imagina. Mais um Neuro Herrera. Aí podemos tacar o terror. Mas parece que está bem pacífico aqui. Eu apenas desci o rio e cheguei nesse lago. Mas... Acredito que, de repente, não tenha sido uma boa ideia. Eu acho que a gente poderia ter atacado o filhote de Rex. Somos mais rápidos. Sei lá, né? Daqueles ataques e correr. Mas, ainda assim, a gente é papel. Então, uma mordida e já era. Não sei se valeria a pena mesmo. E olha só. Tem mais uma carcaça aqui. Pelo que parece, os caras gostam de deixar a carcaça por aí. A gente já encontrou aquela do halo. Tinha aquela carcaça do sucumimos. E agora tem essa aqui, abandonada. Cheio de carcaça. Vou deixá-la aí, porque eu não estou com fome. E vamos seguir viagem. Tentando ainda encontrar esse herreira, mas... Ele já parou de gritar pra mim, então... Provavelmente perdi ele. Ele deve ter saído bem na hora que eu cheguei. E olha só o que eu encontrei aqui enquanto estava chegando próximo à praia. Claro, tem um avaceratops ali. Mas, aqui na frente, tem um filhotinho de tiranossauro Rex. E eu acho que ele está comendo uma carcaça de Orodromeus. Agora saiu correndo aqui. Olha só, está mandando amizade. Vou brincar com ele um pouco, já que eu não estou com fome, né? Vamos só dar aquele divertimento. Ó, correndo aqui em volta. Ó, vou morder. Ó, ó o susto, ó o susto. Olha só. Olha só, olha só. Que diabo é isso? Eu acho que ele já entendeu que eu só estou brincando. Pode ir embora. Aí, mandei um grito pra ele. Aí, vamos sair daqui agora. Vamos dar mais uma exploradinha e ver se encontremos mais alguma coisa. Praticamente eu só estou encontrando o tiranossauro Rex nessa ilha. Tá louco, velho. Eu acho que a gente tem que dar uma dizimada nessa população. Meia noite naquele dia. Agora já está de noite e eu acabei de escutar um tiranossauro Rex e um Giga. Só que ambos filhotes. Agora eu já estou ficando com fome, né? Então já dá pra gente caçar. Então eu vou meio que correndo aqui aonde o som estava vindo. Vai aqui de cima. Eu estou aqui no Golfo. E é um local bem movimentado até. Vamos lá. Ali, ó. Achei. Beleza. Calma. Ele está bem ali. Ó. Não viu. É agora, 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 agora. Aí. Estou mordendo. Aí, beleza. Olha ele vindo ali, ó. Ficou em posição do e-bote. Ah, eu também fico, garoto. Tá. Eu tenho que cuidar pra não bater a cabeça na árvore. Peraí. Foi. Aí, mordi. Mordi de novo. Beleza. Calma, calma, calma. Dá o giro. Ó. Acertei. Acertei. Nossa, ele me acertou. Tudo bem. Mas, eliminado já. É, fui meio descuidado ali na hora do ataque. Mas, conseguimos finalizá-lo. Já é o suficiente. Aí, já aproveitamos e tomamos um pouquinho de água. Se bem que, antes, eu vou deitar, né? Tomei aqui uma baita mordida. Mas, não é o suficiente pra derrubarmos. Pra vocês verem que, mesmo sendo um neuro-herreira, ainda temos alguma dificuldade até com o filhote. Então, atacar aqueles sucumimos não seria uma boa ideia. Tá bom. Eu vou ficar aqui recuperando agora. Acabou de aumentar a nossa tela de sangramento. E eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tivemos aí uma longa jornada até chegar aqui. E eu realmente espero que vocês tenham gostado. Então, valeu a todos. Comentem aí quais dinossauros vocês querem ver aqui no canal. E também, caso você queira ser membro. Ou entrar no site oficial. Ou ter algum produto do canal. Tá tudo aí na descrição. Fácil, fácil. É só descer um pouquinho e ver. Beleza? Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.